Olá pessoal, estou aqui na Feira de Negros, Pernambuco, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo e comente o vídeo, para que a gente alcance o maior número de pessoas assistindo a nossa cultura aqui, que é a Feira de Gado. Bom dia Alexandre, primeiro de luxo Alexandre. E vamos mostrar o curral aqui. Senhoras e senhores, bom dia Lagoa Teixeira, Zé Galego, bom dia Zé Galego. O curral do Zé Galego hoje tem muito, um bezerro pequeno tem um bocado. Zé Galego, esses menores, como um pelo outro. Deixa eu ver quanto tem. Cinco, sete, oito, seis, é? Vamos botar esses cinco pequenininhos a mil pontos. A mil pontos. Cinco pequenininhos. Aqui, esses cinco mil reais, a mil aqui, viu? Seis aí, ó. Seis a mil reais aqui, ó. Já faz uma boiada aqui, com seis contos. E ainda tem o dinheiro do café. Já tem o dinheiro do café aí. Tá vendo aí? Mas tem comprador já aqui, ó. Já se animaram, quando tu deu o preço dos cinco. Já se animaram. Conversaram ali, cochicharam os dois. Tá vendo? Tá vendo que é dar cinco e quinhentos hoje o outro, mas a gente não fala. Né não? É. Aí, e os maiores, é Galego, aí. Olha aqui, agora preço. Tá aqui aí, com touro já. Tá mil e quinhentos reais. E essa anovilha, tá no meio? Essa anovilha foi vendida, já. Já foi vendida, né? Tá mil e quinhentos reais aqui, ó. Foi vendida por conta essa anovilha? Boa. Só desmoxar ela. Tá mil e quinhentos quantos os tourinhos aqui, viu? Primeiro, ó. Pedindo também. É, pedindo. Isso é pedindo, viu, pessoal? Eu vou vir pro cochicho. Vem pro cochicho e leva o gado. É, desse jeito. Valeu, Zé Galego. Arrocha aí o número do celular. Zé, 34, 9, 9, 9, 8, 8, 89, 12. 12, valeu. No 12, diga. Bom, pessoal. Alô, Manoel Pinheiro. Se inscreva no canal do Manoel Pinheiro, que é um potência ali na região de Brejão, Garanhuns, Lagos do Ouro, Correntes. Manoel Pinheiro. Canal Manoel Pinheiro. Um abraço, Manoel Pinheiro. Valeu. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia, Edson. Bom dia, senhor. Primeiro é de luxo. Quanto é essa junta de garrote, Edson? E aí? Quatro, duzentos. Quatro, duzentos? Primeirinho aqui, ó. Vamos botar preço, né? Botar preço. Tem o preço de vender. Agora são primeiros. E os outros dois ali, raçado? Quatro mil. Quatro mil. Esse trouxe para vender mesmo. Porque o preço está a primeira. Esse trouxe para vender. Primeiro é de luxo. Valeu, Edson. Valeu, Dorcio. Obrigado aí. Arrocha aí no celular, Edson. É 981-52-57-48. Vai lá com o Edson. Valeu. Vamos chamar as horas. Boa feira. Valeu, Dorcio. Valeu, Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia. Primeiro é de luxo. Tá bom. Leandro. Primeiro. E aí, Ronaldo? Ô, Jorge, quanto é isso aqui? Quanto é isso? R$1500, 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 R$1500. Aqui é a mesma coisa? R$1500, 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 R$1500. R$1500, R$1500, R$2600, R$1500, R$1500. Oi! 7,8 cento dos três maiores aqui 7,8 cento dos três maiores E o cabo está insistindo em pegar o boi Eu estou doido para pegar o mochinho também Estou doido para pegar no troco do rabo do boi Bora, boi, vaquero E aí, Valdemir, primeira Seu Cornelio, primeira Aqui é tudo no top só Tem os maiores e os menores Esse cinzento aqui é quanto? Dois cinzentos? Três e oitocentos eu peço na parede Dois boi, três e oitocentos Isso é a pedida, viu? Isso é o cabisculeiro, esses três aqui Os três juntos aqui, cabisculeiro Essas daqui, esses dali E aqueles três lá A três e oitocentos A três e oitocentos Essa é a primeira, a segunda e a terceira aqui Tudo num tamanhinho só A diferença é as cores E esses quatro aqui? Esses quatro aqui Esse preto aqui é o vento de mil e setecentos Mil e setecentos? Tem o roxo lá, vento de mil e seiscentos Tem o de pontinha lá Tem o branco aqui, dois pontos branco Dois mil brancos Tem o roxo escondido aqui Dois e trezentos Dois e trezentos de ponta grande aqui E esses dois aqui? Já é boi de carro aqui Esses três aí eu vendo Dois e trezentos aí Tem o preço de vender aqui o gado aí Tem o preço de vender aqui Hoje tem preço para tudo aqui Hoje os compradores estão poucos aqui na cerca Vai melhorar Mas melhora que está cedo Aí o Valdemir compra aqui Porque o Valdemir é forte aqui Compre tudo É o preço do gado hoje não, Valdemir? Não, não Vamos observar, filha Na hora É o preço de vender aqui Quanto, paqueira aqui? Primeira? Eu vendei no cinco Mas tem o preço de vender aqui Pede o cinco Mas para o quatro e meio vai se embora Quatro e meio vai se embora aqui Primeira Vezerro bom esse aqui? Bom, bom mesmo aqui Isso aí é do postó Pequeno Bom, bom a primeira O Vezerro E esses teus? Isso aqui é para vender ligeiro Isso aqui é essa parelinha É dois setecentos Esse daqui é mil e cem E esses dois aqui é dois quatrocentos Até que dois trezentos Nós se embora Dois trezentos está juntinho de cá Mil esse daqui vai se embora Mil esse vai se embora E aqui até dois seiscentos Vai se embora Vai se embora também Primeira de luz aqui É o desocupator aqui Agora é moço não, só é moço Perninha aberta São as capas de revista Olha Primeira, primeira Só para vender ligeiro Quem vende barato é eu Mas está no preço Está filé aqui E você vê um bezerro Perna aberta Esse é o bezerro para todo Vou lhe explicar por que aqui agora Aqui é o vaqueiro Vânia Aqui Isso não é pinta de vaqueiro não É de artista Estamos juntos Estamos juntos Sempre juntos Quanto é isso no vídeo? A bilheteira está aqui Isso é três e quinheta De boa Já está mojada? Tem uma mojinha Já tem uma mojinha É arrumada Quatro peitos pretos Primeira mesmo É coisa para criar Tem o preço de vender Nós ajeita Nós ajeita Olha o comprador ali Está aí João É só ter coragem Ele está meio tido Mas ele se anima daqui a pouco Bora João Mas é boa Fazer investimento Está filé aí Olha 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 o preço da galera Primeira Filé mesmo Está cedo ainda para a feira João vai se animar E comprar uma vaca Mas tem o preço de comprar Viu mano É Primeiro é de luxo É este Aí é este Olha aqui Filé aqui Quanto Olha aí E aí bandia Primeiro é de luxo Quanto é o aparelhinho Com tudo Com carro com tudo 3 mil aqui Com carro com tudo Aqui Carro com carro com carro com carro com carro com carro Carro com carro com carro com carro Com carro com carro com carro 3 mil reais Primeira de luxo Pedindo 3 mil reais Só os carneiros valem quase o dinheiro Primeiro é de luxo Primeiro é de luxo Primeiro é de luxo Primeiro é de luxo Agora é dois boi É dois boi Olha aqui Borco tem do monte Olha só do borco Olha para aqui É um barrão Olha o barrão Olha o barrão Olha Quanto é esse maior 230 E esses outros 180 200 180 200 Tem de todo preço E aqui As ovelhas Parida 350 Parida Aqui A ovelha tem do muito Aqui E aqui dentro 150 180 Tem de todo jeito Aqui 180 Os bichinhos já estão cansados Aqui Primeira Primeira Bota tudo junto Não vai matar ali É Pessoal aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Dê seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus Um abraço Xandeca Um abraço Émos assim Maceou Um abraço Obrigado.